Marquei, parei no ponto de contato quando ela bate no peito e corre no braço Segue, segue, segue Cadê a bola? Tá Bate no peito e segue no braço Naquele braço que tá esticado pra cima não tem o contato com a bola, ok? No braço e no peito, certo? É amor, eu vejo a bola pegar no bíceps dele, ó Tá vendo? Não, não, não Tá, é Aqui ó, não tem Volta, volta Segura, segura, segura Vou te mostrar Volta pra mim que não tem esse contato Tem outra câmera além dessa não? Vou te mostrar Tem outra câmera além dessa? Tá, isso Então eu vou te mostrar que não tem o toque Qual o braço que você tá falando? O direito ou o esquerdo? O direto, o direto Tá Ela bate no peito e vai no bíceps, tá? Ela bate no peito e vai no bíceps Concordo Eu vejo Tá bom Eu concordo que você fala, mas ele tá numa ação de bloqueio Ele corre o risco e já pega no braço Eu vou manter a penalidade Ok, tranquilo E cartão amarelo é o número 5 5, número 5 É o número 5, concorda? Isso Cartão amarelo é a penalidade Tá bom Número 5, ok Temos quase 42 Primeiro tempo de jogo no Maracanã Kennedy Tentou uma devolução Para no Bahia O Matheus Bahia recebeu um cartão amarelo Vai ser expulso Expulso o Matheus Bahia Segundo amarelo pra ele Sandro Meirahit A foto foi pra cartão, Luiz Não é porque ele errou antes que ele tem que errar de novo Não é porque ele errou antes que ele tem que errar de novo Começando com a pergunta aqui do Rafael Melo Do canal Raflamelo Renato, você fez duas críticas à arbitragem nos últimos jogos Na partida de hoje o Flamengo teve um pênalti marcado de maneira equivocada Qual a sua opinião sobre o caso? Não seria o momento de se posicionar contra essas decisões Mesmo sendo favorecido para uma evolução do nosso futebol Que você também citou em entrevistas recentes? Na minha opinião hoje o Vinícius Gonçalves teve uma excelente atuação Obrigado Obrigado